Vi dois coelhos comendo o verde do capinzão E a terra ficou ferida dos dentes claros de sal Vi dois coelhos bebendo o verde Da água lenta e o mundo ficou pequeno Nos dentes cor de pimenta Vi dois coelhos voendo o verde dos olhos dela E o nosso amor foi morrendo Os dentes cor de canela Os dentes cor de canela E o nosso amor foi morrendo E o nosso amor foi morrendo E o nosso amor foi morrendo PNF